Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra dar uma dica bem rapidinha, tá? Eu não vou fazer um vídeo muito longo não, porque eu quero dar uma dica só de uma coisa, de um produto que eu tô usando há faz um tempinho já. Eu queria ter feito esse vídeo já faz um tempo, mas eu disse não, eu não vou fazer agora não, porque eu tô usando esse produto agora, eu quero testar, vou ver o que vai se passar comigo, o que vai acontecer comigo, pra depois eu falar pras pessoas, pra depois eu não estar dando informação errada, tá gente? O que eu quero mostrar, gente, é esse produto aqui da Matiderma, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, são ampolas, tá gente? São ampolas, ó, eu aproximei aqui pra vocês verem, se chama Proteoglicanos FPS e Matiderma é o nome do local, o nome da firma, o nome da companhia, tá gente? Elas são, gente, ampolas, tá? Ampolas, como vocês estão vendo aqui, ó, bem chiquezinhas, até que veio, só. E essas ampolas, gente, mudaram a minha vida, assim, praticamente mudaram o meu rosto, gente, porque eu tinha marcas de espinha, eu tinha marcas escuras das espinhas que eu espremia, eu tinha marcas escuras, sabe quando você espreme espinha, que fica cicatrizes, por exemplo, como essas aqui, ó, que está sumindo, que eram maiores, eu não sei se vocês vão conseguir ver, tá vendo essas cicatrizes? Elas eram maiores, gente, e eu, no decorrer do tempo, eu tô vendo que isso tá de verdade diminuindo. Eu vi essas ampolas, a marca dessa ampola e o nome e tudo, no Facebook da Lia Soares, ela falou que tava usando com FPS, com, 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 como chama aquilo, com protetor solar, num fator grande, porque como ela era branquinha, ela tava usando isso em combinação com, é, com protetor solar, e ela estava adorando. Então eu disse, gente, então eu vou comprar. Busquei no site da Alemanha, na Amazon, coloquei em tudo, não tinha, fiquei louca. Como é que eu vou comprar isso? Porque ela tá dizendo que é muito bom, então, tá, vamos ver. Aí eu entrei no site da Mati Derma, só vende na Espanha, porque esse é um produto espanhol, e tá escrito, tá tudo em espanhol aqui, na bula, em tudo. Deixa eu pegar aqui a bula pra mostrar pra vocês. Na bula, tá tudo escrito em espanhol, tem algumas partes que tem em inglês também, mas ele é um produto espanhol, tá, gente? E ele não tem só essa ampola, essa ampola que se chama protoglicanos FPS, tem outras também, só que a que servia pra mim, no caso, seria essa, que foi a que ali eu tava usando, e que falou. Então eu disse, gente, então eu vou usar isso também pra ver se funciona no meu. Eu tenho muitas partes escuras no rosto, como eu já mostrei, e se vocês verem algumas fotos minhas de antigamente, vocês vão ver. Não vai ter como, infelizmente, burrice minha de ter feito, de não ter feito uma foto. Eu vou tentar colocar uma outra normal, vou ver se eu consigo. Se não conseguir, eu vou deixar assim mesmo. Uma foto do antes e do depois, do antes eu usar isso e do depois. Eu acabei esquecendo de fazer e comecei a já usar o produto que eu tava muito ansioso pra usar. Então, eu não fiz. Não vai adiantar eu colocar também o antes e depois, porque vocês não vão ver. Mas vocês veem que meu rosto, ele tá até que legalzinho, eu espero. Pelo menos pra mim, tá, gente? Tô falando de mim. Então, essas ampolas, gente, elas só acham que são milagrosas. Porque quando você bota, você vê o efeito dela exatamente em 2 ou 3, 4, 5 minutos que você tá usando ela. Você sente um queimor na pele quando você usa, tá, gente? Eu, particularmente, antes de usar, eu faço uma foliação. Eu uso ela um dia sim, um dia não, porque eu acho ela um pouco forte. Como eu já falei, quando você coloca ela na pele, você sente ela queimar um pouco. Não é queimar também, tá, gente? Queimadura, não. Ela vai esquentar no teu rosto, quando você bota. Fica como se fosse um olhinho. Eu tenho pele oleosa e eu não posso usar óleo no rosto ou produtos que tenham óleo. Então, gente, depois que eu boto, na hora que eu boto, fica parecendo que é um óleo. Fica oleosa a pele, mas depois ela seca. E a pele fica uma deslumbração. Gente, fica linda. Você sente que a pele tá esticando. E que, sei lá, você perde as imperfeições da sua pele. Toda como se fosse maquiagem. Parece que você tá com maquiagem. Mas não tá. Eu tô usando ele agora, tá? E, gente, você sente que a sua pele tá outra coisa. Tá outra coisa. Eu tinha nessas partes daqui, gente, no meu rosto, manchas, coisas de espinha, cicatrizes de espinha. Estão sumindo tudo. Eu não vou falar uma coisa pra vocês errada, tá, gente? Eu não preciso estar falando isso. Uma coisa que não existe. Ela realmente muda. Ele diz aqui que são 3% de proteoglicanos e 5% de vitamina C pura. Vitamina C, gente, ainda mais pura, é muito bom pro rosto. Porque hidrata, faz com que você não tenha mais espinha. As manchas, elas somem. É muito bom. E aqui diz que é pura mesmo. Vitamina C pura. Eu aconselho muito isso aqui, gente. Essas ampulas. Uma ampolinha dessa que você usa, dá pra usar... Essa caixa, no caso aqui, que a menina trouxe pra gente da Espanha. Porque tá assim, quem tá usando sou eu. E uma amiga minha de... Uma amiga minha, Carol. Beijo, Carol. E as mesmas coisas que estão acontecendo com ela, tá acontecendo comigo também. Ela fala que esquenta. Ela fala que sente a pele esticar. Ela fala que sumiu algumas manchas do rosto dela. Que o marido dela tá perguntando o que que tá acontecendo com o seu rosto. O que que tá acontecendo com a sua pele que tá tão mais bonita. Ou você tá maquiada. Ela diz, não, tô passando nada. Somente um creme que eu tô passando. No caso, o creme seria essa, essas ampolas. Então, gente, de verdade. Essa ampola, ela é muito boa. Digo que essa ampola é milagrosa. Porque, gente, mudou o meu rosto. De verdade. E eu já tô procurando alguém, de verdade. Que tá indo pra Espanha. Pra comprar as próximas. Porque ela trouxe pra gente uma caixa com 30. Mas eu já tô pensando quando acabar. Eu uso uma ampola mais ou menos uma por semana. Eu uso uma vez sim, uma vez não, tá, gente? Porque eu acho ela um pouco forte. Pra usar todos os dias. Se você quiser usar quando for sair na rua e tem sol. É bom você usar com protetor solar. Como a Lia tinha falado no Facebook dela. E se você quiser... Eu uso ou não uso pra sair na rua. Eu tenho medo. Então eu uso somente pra dormir. Antes de dormir eu limpo o rosto. Lavo o rosto. Passo um tônico normal. Uma água facial. Limpo. Tiro a sujeira. E passo ela em combinação com o meu creme de uso. Pode ser qualquer creme que você usa, tá, gente? Creme de rosto. Creme de espinha. Qualquer um. Só que não usa ele só. Eu não aconselharia a usar só. Porque como eu tô falando. Ele é um pouquinho uma sorte. E ela vai pôr. Ela é como se fosse uma medicina mesmo. Mas que é muito boa. Eu vou escrever o site, tá, gente? Do... Da Matiderma. Aí embaixo. Pra caso vocês queiram saber se eles entregam. Eu não sei. Porque quando eu quis que entregassem pra mim. Não teve como. Então eu tive que pedir realmente a uma pessoa que comprasse. Na Espanha. E que trouxesse pra mim. Então, gente. Eu aconselho muito essa Matiderma. Usa e me fala depois. Comenta aí nos comentários. Me fala se deu certo isso com vocês também. Porque a minha pele. Ela mudou muito. Essas pequenas ampolinhas aqui são milagrosas. Vale muito a pena, tá? Vale muito a pena. Gastar um pouquinho de nada. Pra você comprar essas ampolas aqui. Pede pra algum amigo. Pede. Entra no site da Matiderma. Vê como é que eles podem fazer isso. Porque eu não vou saber pra vocês. Explicar como é que eles vão entregar, tá bom? Mas a minha pele mudou muito. Então, essa era a dica que eu queria dar pra vocês. Bem rapidinha, tá? Mudou de verdade. Tirou mancha. Tirou espinha. Tirou todas as imperfeições da minha pele. Parece como se eu tivesse maquiado. Mas eu não estou. Só é essa ampola aqui que tá fazendo tudo isso. Se você continuar usando ela, acho que ela vai mudar muito mais ainda o teu rosto, tá? Usa e me conta. Pra ver se é bom ou não, tá? Essa foi a dica que eu quis dar pra vocês. Bem rapidinha. Um beijão. Se inscreve no canal. Dá um ok se gostou do vídeo, tá? Escreve comentários. Não esquece de se inscrever no canal e de dar um legalzinho aí, tá bom? Beijo pra vocês. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.